Oi, oi, corações! Olha, estamos aqui começando um videozinho novo mais uma vez e o vídeo de hoje estamos assim na semana de botar só bebidinhas geladinhas sem álcool para os nossos familiares e no de hoje eu vou ensinar o coquetel de cajá. Gente, uma delícia, uma delícia mesmo! Eu estou fazendo assim todos, estou postando aqui todos os dias vídeos sobre coquetéis, bebidas para que vocês possam estar servindo aqui os familiares de vocês. Então, gente, espero que vocês gostem aqui do que vocês estarão vendo e dos vídeos que eu já postei, tá bom? Então, vamos aí para o videozinho do coquetel de cajá. Gente, agora eu vou ensinar aqui para vocês, né? Vou fazer essa aqui, é só para uma pessoa, viu? Porque eu começo só para gravar o vídeo, ensinando vocês. Aqui tem 50 gramas de polpa de cajá. Aqui tem uma xícara de refrigerante de limão, da sua preferência aí a marca, ó. Aí agora você conta aqui até 6 e deixa derramando o líquido, tipo assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? De leite condensado. A mesma coisa com creme de leite. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De creme de leite. Prontinho, gente. Olha, vocês veem que é tudo muito rápido, né? Pronto. Gente, ó, não esquecendo que essa aqui eu estou fazendo a porção só para o vídeo mesmo, né? Então, se você quer fazer muito, é só você colocar, por exemplo, duas polpas da fruta que você preferir, meia caixa de cada coisa do creme de leite, do leite condensado, e botar uns 300, umas duas xícaras, né? Umas duas xícaras para cada... não, umas quatro xícaras aqui, mais ou menos, para cada polpa. Entendeu? Que ficará ótimo. Prontinho. Aqui está o coquetel de cajá, gente. Agora eu vou experimentar essa delícia, gente. Olha. Hum, fica delicioso. Não fica doce demais. Fica cremoso. Enfim, amores. Façam aí a receitinha e contem aqui nos comentários se vocês gostaram. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.